Quero te lembrar dos dias da juventude Agora vocês! Foi legal, mulher sem vida, boca no meio da cabeça na lua Foi tão difícil Mas chegar até aqui Fez meu amigo Dar as costas para mim Só já me dá Tem muito tempo e vou ficar Esse avião não parte mais Só já me dá O dia que eu decidi ficar Meu coração não parte mais Então chega Selvagem 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 Tô aproveitando cada dia Tô aproveitando cada dia Tô aproveitando cada dia Já me indicar a você pra mim Pô! E não vou te levar! E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai A stupid girl, a stupid girl All you have, I can't believe you, thank you A bad day you need me, anyway you need me All I want to do And let me break, break, I'm gonna see All I want to do Oh, yeah, I didn't need you And that I didn't want you And that I didn't want you And that I didn't need you Oh, I want to see And that I didn't love you Oh, I want to see Corre 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 Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois Pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Mas vocês exageram Então, quando você se esqueceu Sobez, mim, faça, dê-la A louca do povo de Pina Now Oh 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 Oh, oh, oh Dance, 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 singe Tchau. 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 Tchau.